Fui de esquerda Hoje eu sou o neoliberal Marxista, chegadão num capital Mulatinho, tem um pé na cozinha Francesa, sem dúvida R.B. Gauche, Montparnasse, etc. e tal Sociólogo, filho de um general Subo em jegue, mas sou intelectual Um gourmet, degustando o buchadante Pode? Como é que pode? Sou assim, um ser paradoxal Bem que meu vice me disse Que era tolice de eu me preocupar Minha saúde é de ferro Não sei se eu acredito O que foi dito Por Maciel Meu Deus do céu Chicoar que é repetitivo Esnobei Simone de Beauvoir Sai pra lá, perua Mais sem graça Mais sem graça Do que o Pedro Malan Que bella Licada Alê